Tendência de alta, então você pega o preço mais baixo Vamos esperar ele terminar aqui Aqui por exemplo, o que a gente faz? Ela tá com uma tendência de alta bem forte, talvez ela respeite, talvez não A gente tem que aguardar a nave Vamos ver se ele tem algum traço desse suporte aqui galera Algum ponto em que ela já tenha batido Ou algo assim que possa deixar a nossa entrada mais concreta Vamos tirar essa linha aqui de suporte um pouquinho aqui Beleza, aqui a gente tem um novo suporte E aqui a gente aguarda, olha só Podem ver que ela respeitou a minha LTA Tá bom? Deixa ela encostar ali que a gente faz mais uma entrada Ela tá querendo, não tá querendo, ela tá numa tendência de alta agora Como vocês podem ver agora Ela veio respeitando a minha LTA, eu traço a minha LTA pra vocês verem E agora ela chegou a encostar na LTA, mas ela voltou lá, subiu o preço Então ela teve uma esposa Então esse é um indicativo, vocês podem ver ela, já tô com a primeira vez A segunda vez, talvez ela não dá respeito, tá bom? Então vamos aguardar Tô aguardando ela encostar aí na nossa LTA pra gente dar mais uma entrada, tá bom? Vocês podem ver aí, a operação tá sendo vitoriosa agora Tem um minuto ainda pra acabar No chest a gente aguardar, tá galera? Vocês podem ver, ó Análise de LTA aqui, certinho Olha só, ela explodindo E é assim galera, a gente aqui usando a LTA, tá bom? Mostra aqui pra vocês Numa linha de LTA, ó Ela tá buscando suporte aqui em cima, uma resistência aqui em cima Assim que ela encostar naquela resistência A gente pode entrar aqui com o CAL A gente vem de operação pra poder sair no lucro Dessa forma galera, olha só Vamos aproveitar que vai fechar essa aqui Talvez dê tempo da gente pegar outra lá 17 segundos pra acabar, como vocês podem ver aqui, ó Galera, eu não sei muita coisa Mas aquilo que eu sei, ele já É bastante válido, tá bom? É, tá bom É isso aí galera, 8, 7, 6 Não sei se vai dar tempo de eu filmar pro Pro Instagram Pro WhatsApp Não deu tempo galera Tem que jogar lá no status, né? Vamos botar lá Diz assim que Aqui galera, só pra comprar o Gigi da minha mulher depois Tá garantido, é isso aí Como vocês puderam ver galera Vou explicar aqui pra vocês entrado O que aconteceu Olha só como eu disse isso aqui Nem sempre até ela respeita Como vocês puderam ver Ela respeitou a milheteia Assim que eu tracei, vocês viram E agora ela rompeu O que que acontece? Ela vai querer buscar o suporte aqui embaixo Essa linha que eu acabei de traçar com vocês Então a gente aguarda A gente não pode se esquecer galera Que nem sempre ela respeita, tá bom? A gente não pode esquecer que aqui embaixo também tem o suporte Só que o suporte mais forte é esse aqui Que a gente faz A gente pode traçar mais uma linha aqui Uma linha horizontal Bem aqui, beleza? E a gente fica no aguardo galera Vocês podem ver aqui Minha posição ela subiu Fez 5 dólares Quanto que é 5 dólares? 5 dólares Não foi 125 25 reais Mais ou menos hoje Hoje eu fiz 25 dólares E isso aí galera A gente fica nesse aguardo, tá bom? A gente não precisa se agonhar A gente não precisa fazer entrada galera Isso aqui não é cassino Isso aqui não é mercado de apostas Isso aqui são análises Depende muito do resultado Você nunca vai acertar tudo Claro Vai ter um momento que você vai errar mesmo Essa análise dando certo Mas porque o mercado ele é sempre soberano, tá bom? Olha só galera Vamos esperar ele buscar aqui esse suporte Pra gente dar uma entrada, tá bom? Vamos Esticou mais um pouco Pode ser que ele respeite Pode ser que não galera, tá bom? A gente tá em OTC Vale lembrar disso OTC nem tudo é certo, tá bom? Pode acontecer Pode não acontecer Olha Ele ensinou que ele ia chegar na nossa linha Mas ele retraiu na hora, né? Como vocês puderam ver Mas é isso aí galera O mercado é paciência A gente tem paciência pra esperar É melhor você passar uma hora E dar uma entrada certeira Deve passar 15 minutos E quebrar a sua banca, tá bom? Tá bom Cleo? Caralho Meu cachorro tá aqui latindo Mas é assim que funciona, tá bom? Vamos esperar aqui mais uma vez Ele encostar ali, ó Encostou Peguei Vamos esperar agora a confirmação O certo é agora ele retrair Essa vela retrair Ela voltar ali Tá bom? Vou pegar aqui Eu vou entrar no meu WhatsApp Eu acho que vai dar tempo Ao vivo agora Entradinha de R$4 Só pra mostrar aqui pro pessoal Como é que funciona Mostrando a técnica aqui De LTA e LTV Suporte de resistência 3 2 1 E esse é um ensaço galera Um ensaço eu digo assim que O valor emocional Como é que seja pouco Mas tá contando Compartilhado Só galera É tudo uma questão de você Traçar a sua linha De você traçar a linha Um suporte Uma resistência E ter paciência Porque as pessoas entram aqui sem paciência Muitas vezes As pessoas não tem Não tem o hábito de tentar fazer o certo Mas acho que opções binárias a dinheiro fácil Não Eu digo pra vocês que eu já quebrei bastante banca Antes de começar a realmente ter lucro Nesse mercado aqui Mas graças a Deus Hoje com aquilo que eu já aprendi errando Sempre Vou dizer pra você Você vai aprender mais errando Do que acertando Tá bom Então eu digo pra você Que os seus erros Eles são importantes Porque eles te ajudam A refletir Aonde você ir E buscar fazer diferente Tá bom galera Esse vídeo aqui É mais intuitivo Pra mostrar pra vocês Como é que a plataforma funciona Tá bom Então eu vou mostrar agora Como é que ela funciona Pra vocês Beleza Ela funciona da seguinte forma Galera Olha só Aqui a gente tem Mercado de ações Só um momento aqui Como vocês podem ver Hoje está em OTC Tá bom Tem opções binárias Opções digitais Forex Ações Cripto Tudo que você puder investir Tá bom galera O intuito desse vídeo É só te chamar atenção Se você realmente Quer aprender Galera Tá bom Porque Eu estou disposto A toda semana Fazer 3 vídeos Tá bom Explicando desde o início Ao fim Como é que você vai fazer Pra aprender a operar Vocês podem ver O meu saldinho já aumentou ali Como é que vocês aprendem No início ao fim Tá bom Porque quando eu iniciei Galera Não teve ninguém me ajudando Não teve ninguém me incentivando Não teve ninguém me mostrando Como fazer Tá bom Mas aí a gente meteu a cara Foi com força e garra Como vocês podem ver aqui Aqui são meus trades Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 a 1 Galera Vocês podem ver De 8 entradas Eu perdi apenas 1 Só que mais pra mostrar Pra vocês Como é que funciona Então Eu quero dizer pra você Que se você quiser aprender Galera Te convido a se inscrever No canal Agora Tá bom Inscreve ali Eu quero participar Dessas aulas Do início ao fim Do iniciante Pra quem realmente não sabe Tá bom Porque tem muita gente Que vem no vídeo Que já sabe Já conhece Muitas vezes Vem só rir da gente Vem só tirar sal Da nossa cara E eu estou querendo Gente humilde Que possa aprender comigo Que eu possa compartilhar Algo Que eu possa acrescentar Na sua vida Tá bom Se eu puder te ensinar Algo Aquilo que eu aprendi Eu quero te passar também Tá bom Galera Beleza É isso aí Vamos esperar aqui Mais uma entrada Não sei se a gente ainda Vai ter oportunidade Mas enquanto a gente Aguarda galera O que mais eu posso Mostrar pra vocês Vamos ver aqui Meu saldo subir Mais um pouquinho Vou deixar aqui Olha só galera O que que é OTC OTC Ele funciona De sábado a domingo Tá bom De sexta Sexta das seis da tarde Até domingo De noite O mercado Ele volta Na segunda-feira Tá bom galera Então oTC Ele é muito arriscado Operar Porém ele é muito lucrativo Pra quem já entende Pra quem já sabe Como operar Então se você não sabe Como operar Se inscreve no canal Que a gente vai falar Isso essa semana ainda Tá bom Tô gravando esse vídeo Hoje é domingo Mas a partir de segunda-feira Que é amanhã Eu já vou começar ali Dando uma série de vídeos Pra vocês Tá bom galera Galera É bastante importante Também falar pra vocês Aqui é mais vídeo Pra esclarecer Que você precisa Verificar a sua conta Tá bom Caso você Já tenha se Se Cadastrado na plataforma Galera Você vem aqui Clica aqui Se manda a sua foto Carrega a foto Carrega seus dados pessoais Você Põe todos os seus dados Aqui Que assim que eles confirmarem Chamar a atenção de vocês Pra amanhã Tá bom Mas essas três entradinhas Que a gente deu aí Com suporte e existência Que é o Press Action O mais básico do básico Associada A LTA Tudo junto Tá bom galera Mas é isso aí Eu vou encerrar o vídeo agora Tá bom Se você puder Já se inscrever no canal Ativar as notificações Eu agradeço bastante Que a gente possa crescer E aprender junto Valeu galera Abraço Deus abençoe